Fala meu príncipe, é meu parceiro, falei igual o Piozinho né rapaziada Rapaziada, nesse vídeo eu vou falar sobre o erro que o A11 tem né rapaziada Opa, capinha, é meu parceiro, a ciência do pai tá com um só peito Rapaziada, nesse vídeo eu vou falar sobre o erro que o A11 tem né rapaziada Ah, mas qual é o erro, rapaziada, o erro é do talk screen né rapaziada Não sei se é assim que se fala No último vídeo eu falei que ia gravar esse vídeo como se fosse uma parte 2 né rapaziada No último vídeo eu falei se valeria a pena comprar o A11 E sim rapaziada, pra mim não vale a pena comprar o A11 em 2021 Mas gosto é gosto como eu falei no último vídeo né Se vocês quiserem comprar, fique à vontade rapaziada, não vou interferir em nada E nesse vídeo rapaziada, eu vou falar sobre o erro do talk screen né rapaziada Que é um errozinho chatinho né rapaziada Onde você clica mas não clica né rapaziada É um errozinho bugado né rapaziada Mas que é fácil de resolver isso E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como eu resolvi esse problema né rapaziada Eu não sinto, olha o Mobile errando o Rudy Nesse vídeo rapaziada, eu na verdade eu não sinto que eu tô com esse erro né no meu celular Não tô com esse erro na verdade Mas nesse vídeo rapaziada, esse cara só cai véi Só veio na última partida e nessa partida agora E nesse vídeo rapaziada, eu vou falar sobre esse erro e como eu resolvi né rapaziada Então assista até o final e não perca nada tropa E sim rapaziada, todos os A11, quando você compra o A11 né rapaziada Ele já vem com esse problema de erro né rapaziada E sim rapaziada, eu não sou nenhum técnico de celular né Até porque esse problema não precisa de nenhum técnico na verdade né rapaziada Você consegue resolver esse problema pelas configurações mesmo do celular Você já consegue resolver rapaziada Então não perca nada do vídeo, acompanha até o final E caso você seja novo no canal, nesse vídeo eu ia falar no canal Não se esqueça rapaziada de ativar o sininho E se inscrever no canal na verdade e ativar o sininho Para não perder nada rapaziada Até porque o Youtube é chato né rapaziada Não notifica vocês né Então ativa o sininho rapaziada Para estar recebendo os vídeos aqui do canal E óbvio rapaziada, eu vou trazer mais conteúdo diferente Então deixa um feedback aí sobre esse vídeo E qual conteúdo vocês queriam que eu trazesse aqui no canal rapaziada E aquela ali mostrou que foi capa, mas não foi rapaziada E ó, tomei o peito E rapaziada, não se esqueça também de deixar o like E compartilhar o vídeo para os seus amigos rapaziada Senão vocês não vão conseguir consertar esse erro tá Então deixa o likezão insano Que o vídeo tá insano rapaziada Só o conteúdo de qualidade que eu tô trazendo para vocês E se ligue nesse bug rapaziada Chato, agora tome E é isso rapaziada Eu vou abrir a tela aqui do meu celular Para mostrar para vocês qual é o erro né rapaziada E como resolver É muito simples e fácil rapaziada Aqui nas configurações rapaziada Vocês vão em visor tá Que é essa palavrinha daqui Visor E vão descer até lá embaixo E vai em aplicativos em tela cheia rapaziada Vai esperar carregar né Aí vocês vão procurar rapaziada O Free Fire Free Fire tá Vocês vão procurar No seu pode estar desmarcado Vocês marcam E provavelmente rapaziada Em outros celulares né Porque pode ser outro celular seu Você pode ter o A30 O A20 Sei lá Vai ter o nome né rapaziada Vai ter o nome automático E tela cheia Quando vocês compram o celular Provavelmente vai vir no automático Vocês vão botar em tela cheia rapaziada Vocês vão botar em tela cheia rapaziada Provavelmente vem no automático né E é só isso rapaziada Depois disso seu celular já vai tá Sem problema de talk screen né Muita gente rapaziada Acha que é o cachê dos aplicativos Mas não é rapaziada Não pense que é isso Que não é rapaziada E é isso Acompanhe o resto do vídeo aí Que tá insano rapaziada Fui Rapaziada Também tava pensando Em trazer um vídeo Sobre falando do A11 Melhor do A11 né rapaziada Tipo falando o lado positivo E o lado negativo do A11 né Porque se tem lado positivo Também tem lado negativo Se tem lado negativo Também tem lado Lado positivo né rapaziada Então deixa o like Bastante like Eu vou trazer sim Uma parte Negativo e positivo Tome E é isso rapaziada Não se esqueça de deixar o like Também que é insano Eu já falei um monte de vezes Like, like, like Porque eu não sou acostumado De falar no vídeo né rapaziada O negócio é mais Sei lá né Mais mensagem Esse negócio Não sou muito de falar E não gruda a capa não Meu parceiro E também rapaziada Tava pesquisando aí Uma sense melhor pra mim Porque eu fiquei Um pouco parado né rapaziada Por causa desse erro E de outros erros também né rapaziada Da mal otimização também né rapaziada Do Free Fire Que tava me desanimando Um monte com o canal E principalmente de jogar né Por isso que eu parei De gravar vídeo Mas eu vou voltar Com fé em Deus Eu vou voltar Esse monte aqui É pra vocês Meu parceiro Eu gosto de farfar Meu parceiro Eu sou farfador E é isso rapaziada Eu vou trazer Mais vídeos de qualidade E esse é apenas Um dos meus vídeos Né rapaziada E se você gostar Do meu conteúdo Se inscreva no canal Rapaziada Vai tá me ajudando demais Muita gente vem E não se esquece E se esquece Na verdade De se inscrever Né rapaziada E com certeza Vamos melhorar Cada vez mais né Tanto minha voz Né Vou falar de jeito Diferente Quanto o conteúdo Né rapaziada Se ligue Só o peito Meu parceiro Só o peito E o cara ficou Lá base Eu acho que ele quitou E é isso rapaziada Então deixa o like Se inscreva no canal Compartilha o canal Com seus amigos E vamos trazer Conteúdo Conteúdo de qualidade E aproveitando aqui Rapaziada Deixa aí nos comentários Qual tipo de conteúdo Vocês querem que eu traga Vocês querem que eu traga Um solo vs duo Ou sei lá Um jogo aleatório Assim Um vídeo aleatório Quer dizer Falando mais com vocês Tava pensando até Em gravar live Né rapaziada Mas Com fé em Deus Mais no futuro Né Quem sabe Um futuro próximo Um futuro longo Eu posso estar trazendo live Vídeo mais interativo Com vocês Falando mais Compartilhando mais Né rapaziada Até porque Eu não sou muito de Né De conversar Meu negócio é mais Reto Né Ó Toma Só peito Só mostarda E é isso Rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fique com Deus É nóis Fui Tchau 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 Tchau